Nesta videoaula vamos explicar como utilizar o relatório de validade na planilha de controle de estoque com Excel. Esta é mais uma videoaula do manual de utilização da nossa planilha. Vamos acessar aqui o nosso formulário de estoque, utilizei aqui o meu usuário e minha senha, e aqui clicando neste botão de comando, a gente vai ter acesso ao formulário onde a gente pode trabalhar com o relatório de validar dos produtos. Vamos clicar sobre o botão de comando, se clicar aqui sem escolher a data, escolha a data para pesquisa. A gente vai clicar aqui sobre a palavra validar e vai abrir um calendário, e aqui a gente vai definir até que data a gente deseja verificar, ou seja, os produtos que vencem no caso aqui até dia 25 do 6 serão carregados aqui para o meu formulário. Eu posso escolher por linha de produto, posso escolher por produto, posso escolher por fornecedor, e posso verificar todos os lotes, ou somente os lotes que contenham saldo no estoque. Vamos deixar esta opção aqui com o saldo. Aqueles que não tem saldo, não importa se vão vencer, já foram todos vendidos. E aqui tem a data de validade dos produtos, e o saldo em estoque. E também aqui tem uma coluna onde a gente traz o resultado, quanto que foi obtido de lucro já com determinado produto. Por exemplo, este primeiro aqui, quantidade de 50, tem um saldo ainda de 34, a data de validade dele é até 24 do 4, e está me trazendo um resultado aqui de 800 reais. Ok. Posso escolher aqui uma linha, por exemplo, somente a linha 1. Então aqui tem diversas opções de filtro. Aqui eu posso abrir novamente, escolher a data, porque ele não apaga aqui os critérios. Eu deixei bloqueado para que não seja digitado, para não ocorrer erro no filtro. Carregar, e aqui, neste botão de comando, eu exporto para um arquivo PDF. Exporto os dados do relatório que está aqui no meu formulário para a planilha, e gera um arquivo PDF, para mim poder imprimir e, enfim, fazer aí a utilização que for necessária com essa informação. Cliquei aqui em exportar, dados exportados, gerar PDF. Vou dizer que sim. Precisa, pessoal, ter o programa Adobe Reader ou um outro programa visualizador de arquivo PDF, para vocês conseguirem visualizar o arquivo PDF que vai ser gerado. Então percebo que todos os dados que estavam lá no meu formulário foram trazidos para cá, exceto o resultado. Então a gente só trouxe as informações aqui referentes à quantidade e saldo. Não é interessante aqui o resultado nesse ponto aqui, já que o objetivo do relatório é a data de validade. Quem sabe mais para frente a gente coloca mais a coluna aí referente ao resultado. Porque vai ficar muito pequenininho os dados aqui para estar verificando. Ok. Então esta é a forma de utilizar o formulário de validade. Muito fácil de utilizar e bem intuitivo. Ao parar o cursor sobre as opções, já aparece uma instrução. Selecione critério de filtro e clique aqui para carregar. A gente colocou diversas informações para facilitar o entendimento aí, tornar ele o mais intuitivo possível. E aí E aí E aí